O Azuris Pato Branco voltou a jogar em casa pelo paranaense de futebol. Pela décima rodada, o adversário foi o Coritiba. O público novamente compareceu. Pela primeira vez usando as arquibancadas móveis instaladas no estádio Os Pioneiros. A torcida do Coritiba também teve seu espaço. O público total passou dos 2 mil torcedores. No gramado, Coritiba com um time praticamente em reserva, buscando a liderança do campeonato. Já o Azuris querendo a vitória para não correr riscos de rebaixamento. No apito do árbitro, um jogo com domínio dos visitantes. O Coritiba teve mais posse de bola. Já o Azuris buscava os contra-ataques. José Hugo recebeu esta na direita e bateu para fora. Vau arriscou para o Coritiba e levou perigo. O Coritiba dominava as ações e conseguia finalizar contra a meta do goleiro Jota. No escanteio de Robinho, desvio dentro da área e Guilhermo parou na defesa de Jota. O Coritiba estava mais próximo do gol, mas foi o Azuris que conseguiu. Aos 44 minutos, falta frontal para o time da casa. Fabrício, Oia e Berguinho ficaram próximos da bola e um pouco atrás o zagueiro Guarapuava. Na cobrança ensaiada, bola rolada para Guarapuava fuzilar. Ela foi rasteira, o goleiro Marcão aceitou. Ela escapou entre os dedos do goleiro e Guarapuava foi para a festa. Azuris 1 a 0. Antes do intervalo, Pablo Garcia obrigou o Jota a mais uma boa defesa. No segundo tempo, o gol empolgou o Azuris, que foi para cima. Neste lance, Fabrício, Oia bateu para a defesa de Marcão e José Hugo quase fez o segundo. O técnico Morínigo mexeu no coxa para buscar o empate. Igor Paixão bateu essa para fora. Na reta final, o Jota salvou o Azuris mais uma vez, porém o lance foi anulado. Os minutos finais foram de pressão do Curitiba. E defesa firme do Azuris. Com o apito final, comemoração da torcida. O Azuris chega aos 11 pontos e não tem mais chances de rebaixamento. O time ainda segue com chances de classificação. O Curitiba, já classificado, permanece em terceiro na tabela. A última rodada será toda no domingo. O Azuris vai viajar até Ponta Grossa para encarar o operário.